Confira no diário do Grande ABC desta quarta-feira. Em sete cidades, 50% dos contribuintes da região economizaram água e ganharam descontos da Sabesp. Em esportes, o rei Pelé saiu do hospital. Após 16 dias internado, ele deu uma entrevista coletiva muito bem-humorada. Em economia, 940 mil contribuintes caíram na malha fina da Receita Federal. E em política, uma empresa de São Bernardo ganhou 24 milhões do PT somente nesta campanha. A curiosidade fica por conta de que um dos sócios é um motorista que ganha 2 mil reais por mês. Confira na edição desta quarta-feira.